Fala família, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu uso aqui para fazer o skin fade. Para você que não sabe o que é o skin fade, é um desvanecente da pele, ou seja, mais conhecido como o navalhado, beleza? Vou mostrar para você aí a técnica que eu uso, que eu acho mais simples para a gente tirar a marcação da lâmina, que muitos brasileiros têm dificuldade em tirar a marcação da lâmina. E fica no vídeo até o final, porque o final desse vídeo vai ser o mais importante para ajudar você a desenvolver essa técnica corretamente. Mas não adianta nada você ficar até o final e pular algumas partes do vídeo, porque cada parte que eu passar aqui hoje vai servir de muita importância para você fazer o disfarce, beleza? Então não perde nada, presta bastante atenção, embora lá que o vídeo de hoje está muito top e com muito conteúdo. Então pessoal, o primeiro passo aqui, a gente vai utilizar o pente normal, a gente não vai dar escovinha de disfarce agora, beleza? Vou fazer aqui um mid fade, como eu falo para vocês, um mid fade, a marcação da lâmina tem que ficar rente com a sombracilha, beleza? Mas só que a primeira marcação que a gente vai fazer, a gente vai fazer utilizando a maquininha de acabamento, e vai ser mais ou menos um dedo e meio, dois dedos acima da sombracilha, para ela ficar acima da orelha, para ela ficar um pouquinho abaixo da sombracilha, beleza? Você vai fazer a primeira marcação daqui até aqui nessa parte de trás da cabeça, beleza? Vou utilizar a maquininha de acabamento nessa pegada aqui, para a gente fazer a marcação. E aqui, essa parte aqui eu vou deixar um pouquinho inclinada, um pouco mais para baixo, para ficar uma curva leve aqui nessa parte da orelha aqui, beleza? E eu vou fazer a marcação com mais ou menos um dedo e meio, dois dedos acima da orelha. Aqui tem mais ou menos um dedo e meio, dois dedos, dependendo de como que é seu dedo. O importante é que a marcação da 1 não pode passar da altura daqui, da sombracilha. A marcação da 1 vai ficar mais ou menos aqui, para ficar o mid face, beleza? Aí, olha só como é que ficou essa curva aqui. Isso aqui é importante, que vai dar uma aparência diferente no disfarce, beleza? Então é importante você deixar essa curva aqui, acima da orelha. Começa com a marcação nesse lado, aí você para nessa parte aqui do fundo da cabeça, beleza? Aí depois você volta para o outro lado, que é o lado esquerdo da cabeça, e você começa com a mesma marcação que você fez e encontra nessa parte do fundo, beleza? Só essa primeira marcação que você vai utilizar dessa maneira, porque corre risco de você deixar a marcação torta. E desse jeito aqui não vai correr risco de você deixar a marcação torta, beleza? Fiz a mesma curva que eu fiz do outro lado, aí eu volto e encontro com ela aqui no fundo, beleza? Essa aqui é a marcação guia para fazer o skin fade. Logo depois de ter feito essa marcação, eu vou utilizar a zero regulada ou zero ultra, beleza? E eu vou subir um dedo aqui, acima da marcaçãozinha da máquina de acabamento. Vou subir um dedo, eu não vou fazer o outro lado para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Aí eu vou disfarçar só esse lado e depois eu disfarço o outro. Mas você pode seguir aqui, como eu já fiz a primeira marcação guia, que é essa daqui de baixo, você pode seguir contínuo aqui, que você não vai se perder, beleza? Você vai subir um dedo de fora a fora aqui, rodando a cabeça do cliente toda. Como eu vou fazer só esse lado, eu só vou chegar até aqui e vou parar. Aqui agora a gente já tem duas marcações, a marcaçãozinha da zero e a marcaçãozinha da zero alta, tá certo? Logo depois a gente vai usar o pente 1. Esse pente 1zinho aqui, ele é um pouco mais fino, porque ele é o pente da Icon, beleza? Aí esse pente da Icon aqui, ele é especial, aí ele é um pouco mais fino. Agora eu vou utilizar na 1, 1 baixa mesmo com a alavanca para cima e eu vou subir mais um dedo. Porém, se você reparar aqui, ela já vai estar rente com a sobrancelha. E esse aqui é o limite da 1, eu não vou passar desse limite aqui, porque senão ele já não vai ser mais um mid fade, beleza? O limite da sobrancelha é esse aqui. Então eu subo mais um dedo, sem passar da altura da sobrancelha. Como o cabelo dele aqui já estava baixo, não precisou limpar com a 2. Se o cabelo dele estivesse mais ou menos nessa altura aqui da parte de cima, o ideal seria limpar com a máquina número 2, para depois fazer essas marcações aqui que eu estou fazendo, beleza? Mas se o cabelo já estiver mais baixo, não é necessário você fazer isso, senão você vai perder tempo. Agora eu já tenho aqui 3 marcações. Tenho a marcação da 0, 0, 1 e 1. Agora eu vou utilizar a máquina 2. 2 baixa, beleza? E aqui eu vou subir em 90 graus. Para quem não sabe o que é 90 graus, é reto, beleza? Então você vai subir reto. Tomar cuidado para não tirar essa aresta aqui, porque isso aqui vai dar diferença no disfarce. Então eu coloco aqui, na parte de cima eu faço um movimento em C. Subo em 90 graus e nessa parte aqui da aresta eu faço um movimento em C para preservar ela. Quase não tira nada, porque o cabelo dele praticamente já está na 2. Repetindo, se ele estivesse alto, você ia passar a 2 para ele ficar nessa altura aqui todo. Depois você vinha fazendo essa marcação. Na maioria dos espaços eu primeiro faço a marcação de baixo para cima e eu venho desmarcando de cima para baixo. Tá certo? Agora para você não se perder, seria legal você desanotar essas marcações que eu utilizei aqui. Utilizei a marcaçãozinha da 0, da 0 regulada, da 1 e da 2. Tá certo? Essa aqui é a técnica para as marcações. Feita a marcaçãozinha, agora a gente vai vir desmarcando de cima para baixo. Vou utilizar uma técnica chamada texturização. Para quem não sabe o que é texturização, a gente vai utilizar só a lateral da máquina. Pega mais ou menos uns 3 ou 4 dentes da máquina, tá certo? Na hora do disfarce. Por que a gente usa essa técnica aqui? Porque quando a gente usa a máquina com a lâmina por inteiro no couro cabeludo, ela vai fazer uma marcação, tá certo? Bota na mente de vocês. Se for fazer a marcação, usa a lâmina dessa maneira. For tirar a marcação, usa a texturização ou a lateral da máquina. Tá certo? Dessa maneira aqui ela não vai fazer uma nova marcação. Ela vai vir desmarcando, beleza? Então não usa desse jeito para não fazer uma nova marcação e não dar mais trabalho para você. Ó, vou começar aqui com a 1 alta e eu vou tirar essa marcação da 2 para a 1, beleza? Vou tirando primeiro essas marcações de cima para depois eu vir tirando as marcações de baixo. Sempre utilizando o ladozinho da máquina. Ó, e ainda eu não estou usando a escovinha de disfarce. Tá certo? A gente vai usar a escovinha de disfarce na hora que eu chegar nas marcações da 0. Essa parte de cima aqui não é necessário usar escovinha de disfarce não. Olha aí, a marcaçãozinha aqui da 1 para a 2, ela já está desaparecendo, tá vendo? Se eu fosse para utilizar ela com a máquina assim por inteiro, poderia até tirar. Mas correria risco de fazer uma nova marcação e me dar mais trabalho na hora do disfarce. Uma coisa que eu quero é ganhar tempo, não tem mais trabalho, beleza? Eu utilizei aqui, ó, a 1 alta, agora a gente vai utilizar a intermediária, ou seja, meio termo, nem tão 1 e nem 0 regular. Vai deixar aqui no termo aqui, ó, meio termo. Eu vou utilizar um pouco mais abaixo da onde eu utilizei a 1 alta, tá certo? Quanto mais eu baixo o tamanho da máquina, mais também eu vou baixar aqui a área que eu estou passando a máquina, tá certo? Logo em seguida eu já vou utilizar aqui a máquina número 1, já vou tirar da intermediária e já vou direto para a 1. E agora onde é que está a marcaçãozinha da 1? Eu sei que a marcaçãozinha da 1 está aqui, ó, a gente com a sobrancelha, então eu já vou tentando deixar ela mais disfarçada possível aqui, ó, da marcação onde está a 1 para a intermediária. E sempre utilizando a texturização, tá certo? Não esquece disso aí. Foi fazer a marcação, pode utilizar a lâmina inteira, foi tirar a marcação, usa a intermediária, o lateral da máquina. Beleza, utilizei a 1, vou utilizar agora a 0 regulada, tá certo? E agora eu vou tirar essa marcaçãozinha aqui, ó, da 1 para a 0 regulada. Já peguei a escovinha de disfarce, tá certo? Quando a gente começa a chegar na parte de 0, é legal a gente utilizar a escovinha de disfarce, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, 0 regulada. Vou continuar utilizando a texturização. E eu vou tirar essa marcaçãozinha aqui, ó, da 0 regulada para a 1. Beleza? Agora, dessa maneira aqui, agora que eu estou utilizando as lâminas mais baixas, que eu não vou poder subir de jeito nenhum, tá certo? Para não fazer uma nova marcação acima da 1. Então tem que colocar ela abaixo da 1. E sempre utilizando a texturização, ó. Já tiro essas marcaçõezinhas. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a 1, eu vou utilizar a intermediária com a 0 regulada. E vou colocar um pouco mais abaixo ainda. E agora eu vou utilizando, ó, a escovinha de disfarce ou a escovinha de engraxate de sapato. Beleza, já vi que eu tirei a marcação. O máximo que eu pude aqui com a intermediária, já desço direto para 0. E agora eu já venho aqui nessa partezinha onde está a marcaçãozinha, ó, da 0 de acabamento para a 0 regulada. Beleza? Beleza, sempre utilizando aqui a texturização. Beleza, família. Tirei aqui o máximo que eu pude aqui com a 1, com a 1 e com a 0. Agora eu já vou utilizar a maquininha de acabamento. É possível você fazer a skin fade sem a máquina de acabamento, porém dá um pouco mais de trabalho. Isso aqui é o tanto que eu consigo tirar com a 0 normal. Se for para fazer a lâmina aqui, vai ficar uma nova marcação, dá um pouco mais de trabalho, beleza? Por isso que eu aconselho que você utilize a maquininha de acabamento. Se não tiver a maquininha de acabamento, eu aconselho que você faça um esforçozinho aí para você comprar uma, que vai te facilitar muito, beleza? Vou utilizar aqui, três maneiras aqui de utilizar a maquininha de acabamento. Eu já fiz essa marcaçãozinha aqui. Se eu utilizar a maquininha de acabamento dessa maneira aqui, ela vai raspar de um jeito, dessa maneira aqui ela vai raspar de outro e dessa maneira aqui ela vai raspar de outro jeito, beleza? Desse jeito é que ela vai ter um grau mais alto, dessa aqui ela vai ter mais baixo e dessa aqui ela vai ter mais baixo ainda, tá certo? Vou começar com a altura mais alta, usando texturização. E aqui o lugar que eu vou estar passando vai ser bem curto, vai ser para tirar só aquela marcação que eu fiz com ela, tá certo? Ó, só a lateralzinha dela mesmo. Se você reparar essa marcaçãozinha que eu tinha criado aqui, ó, ela já quase que sumiu já, tá certo? Tirei ela, agora eu vou usar a maquininha de cabeça para baixo, já vou preparando ela aqui para passar a lâmina. Se você não fazer isso, não é que você for passar a lâmina, vai ficar uma nova marcação. Aí vai dar outro trabalho para você tirar. Desse jeito aqui você já vai preparar ela para você utilizar a lâmina. Só que eu não vou descer muito, é coisa de milímetros, só para fazer uma preparação para a lâmina mesmo. Olha aí como é que já ficou. Só que aqui, na câmera, não sei se dá para reparar, mas aqui já formou uma outra marcaçãozinha. Que eu vou tirar, utilizando a máquina da outra posição, que é essa posição aqui para cima aqui, ó. Para tirar essa marcação que eu tinha feito. Eu vou utilizar a texturização também, tá certo? Olha só como já está ficando bem limpo o disfarce. Eu sempre vou utilizando a máquina e venho passando a escovinha de disfarce para não ficar sujo. É desse jeito aqui eu consigo ter uma visão melhor, se está bem disfarçado, se não está. Pessoal, é o seguinte, depois que a gente fez todo o procedimento, eu utilizei aqui a técnica de pente corrido, como vocês viram aí. E é que agora eu já passei creme, vocês podem utilizar creme, condicionador ou shaver, dependendo do que vocês usam. Beleza? Deixa mais ou menos 5 segundos aqui no couro cabeludo. Dessa maneira que a gente fez, não vai ficar marcação nenhuma da lâmina, tá certo? Já coloquei a lâmina aqui. Agora o jeito que vocês vão usar vai ser em 90 graus também a lâmina. Como você já sabe, 90 graus é o ângulo reto, beleza? E nessa partezinha de cima aqui, ó, você vai colocar menos pressão na lâmina e na parte de baixo você coloca um pouco a mais de pressão, tá certo? Estica um pouco a pele. Aqui, ó, nessa parte aqui, 90 graus, eu coloco menos pressão e na parte de baixo eu já coloco um pouco mais de pressão pra terminar de raspar o cabelo, tá certo? Olha aí, se você reparar, ó, não ficou marcação nenhuma, porque eu utilizei a maquinha de acabamento. Como eu falei pra vocês, sem a maquinha de acabamento dá pra você fazer o skin fade, porém vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque quando você passar a lâmina aqui, ele vai fazer uma nova marca. Aí pra você tirar essa nova marca que ela vai fazer sem usar a maquinha de acabamento, dá um pouco mais de trabalho, tá certo? Olha só, não ficou marcação nenhuma. Esse jeito aqui eu acho que é o jeito mais simples de se fazer o skin fade, utilizando as etapas certinho. Aí logo depois eu vou vir aqui disfarçando aqui a parte da barba. Esse aqui vai ser tema pra outro vídeo. Vou fazer o disfarce aqui. Praticamente a maneira que você vai fazer em todo o cabelo vai ser dessa mesma maneira que eu mostrei desse lado pra vocês, tá certo? Eu vou terminar de fazer o cabelo todo, logo depois eu mostro o resultado final. Então família, esse aqui é o resultado do coste, beleza? Eu fiz aqui uma maquiagem capilar com lápis de olho. Qual que é lápis de olho? Ou lápis de desenhista, não me lembro agora a numeração, mas acho que é o 2B. Você pode estar usando aqui pra fazer essa maquiagem, beleza? Eu utilizei aqui, melei o bico do lápis com o álcool e eu passei aqui, ó, dessa pegada aqui. Não expliquei porque isso aqui vai ser tema pra um novo vídeo, beleza? A intenção de vocês, pra ensinar pra vocês hoje foi o skin fade, beleza? Vocês utilizando essa mesma técnica que eu mostrei pra vocês aí, é certo que você vai conseguir um resultado como esse, ou melhor que esse, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like. Aproveita, se inscreve aqui no canal. A gente tá com a meta de bater 100 mil inscritos até o final desse ano. Se a gente chegar 100 mil inscritos, não vai ser só eu que eu vou ganhar. Todos vocês aí também vão ganhar, beleza? Lá no meu Instagram eu vou estar sorteando uma máquina UAU100. Pra você que não sabe, essa máquina aqui tá aparecendo aqui na tela agora, beleza? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.